Olá, Isaac Jeff, seja muito bem-vindo hoje nesse vídeo especial Bom, primeiramente eu queria falar que eu vou voltar com os vídeos normais na segunda e na sexta-feira Às 8 horas da noite Postei esses vídeos aí todos os dias aí pra... Que eu tava apressado, que eu tava parado e tava agoniado pra fazer coisas novas Muito bom E também porque, eu não sei, eu tava agoniado Então é só, a galera teve um... Quem falou? Alguém falou, né? Alguém disse Alguém disse falou assim, ó Bota a Tati, que essa aqui é a Tatiane, minha esposa Bota a Tati pra aprender Slackware, cara Que é o sistema Linux Slackware E a gente vai fazer isso Primeiramente eu vou fazer umas perguntas pra ela Eu já sei, é óbvio, mas eu acho que a galera não sabe Já sabe alguma coisa de computação? Básico Tu sabe clicar? Você vai ligar e desligar Então a gente tem uma pessoa que só vai clicar Tava valendo já Então o que a gente vai fazer, cara? Vou botar uma meta, né? Vou botar uma meta 400 likes, velho Pô, esses vídeos aí meu aí bate 1.900, 1.800, 3K Já bateu 51K, velho Olha só, velho Meu melhor vídeo Já bateu 51K Então a meta é bater uns 400 likes 400 likes, bem simples É um canal pequeno, tá bom 400 likes Eu vou ensinar a Tati Que sabe clicar Eu vou ensinar ela o Slackware Desde a instalação e o pós-instalação Todo mundo vai acompanhar Fazer ao vivo isso aí? Ou gravado? Não, sei Eles decidem Ao vivo ou gravado? Botem no comentário O que vocês preferem? Fazer uma live A gente pode fazer uma live de 30 minutos Fazer intercalado assim Várias lives ensinando E mostrar pra você como que é fácil o sistema Ou a gente pode fazer gravado também Com meia hora Estou disposta a aprender? Estou Mesmo? Sim Então tá bom Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vamos ensinar um sistema raiz, né? Combinado? 400 likes Sim Eu ensino você Então vamos ver Como que é a senhorita Slackware Vamos ver o que vai acontecer, galera Então 400 likes Comente se você prefere live ou gravado Não esqueça os meus cursos Slackgear.com.br Vou já fazer aquele meu chameleço Fui Sim